No Saber Direito desta semana, a professora Larissa Kimmel traz um curso de Direito Imobiliário na Prática. Ela aborda a posse, os direitos reais, a propriedade, as espécies de uso campeão, doação de imóveis, uso fruto e a lei de locação. Está no ar a aula 5. Sejam muito bem-vindos ao programa Saber Direito aqui na TV Justiça para o curso Direito Imobiliário na Prática. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Larissa Kimmel, eu sou advogada, sou especialista na área de Direito Imobiliário, Direito de Família e Direito Sucessório. Também sou mestre em Administração de Empresas e esse curso eu fiz principalmente baseado com relação às dúvidas que eu percebo que as pessoas têm no dia a dia, confusões que elas fazem. Muitas vezes acabam perdendo dinheiro, inclusive, com relação a isso, comprometendo o seu patrimônio. Hoje nós vamos falar de uma aula muito importante com relação a comprometer o seu patrimônio. Hoje é a nossa última aula. Gostaria de recapitular um pouquinho como é que foi o nosso curso. Na primeira aula nós falamos sobre a questão do direito das coisas, a evolução do campo metodológico do direito do livro, direito das coisas dentro do nosso Código Civil. Entramos dentro do Instituto Posse. Posterior a isso, na próxima aula, eu entrei dentro dos direitos reais, falei da questão da propriedade. Depois, na terceira aula, nós falamos sobre a questão do uso campeão, da uso campeão como uma ferramenta, uma possibilidade que as pessoas têm de regularizar o seu imóvel, dos inúmeros imóveis que nós temos irregulares no nosso país. Na quarta aula, nós falamos sobre a questão do direito real. Então, a questão do usufruto. Muitas pessoas têm dúvidas com relação ao usufruto, com relação à doação, com relação ao uso, com relação ao direito de laje. Enfim, continuando lá os incisos do artigo 1225, que fala sobre quais são os direitos reais. Então, concluímos alguns. E agora, uma outra dúvida, né, que também está dentro dessa questão do direito imobiliário, que conforme a gente já abordou até na aula da posse, acaba sendo uma posse direta, que é a locação. Locação, né, nós temos aí a lei 8.245 do ano de 91, que vai regulamentar a questão da locação dos imóveis urbanos. Essa é a única lei que regulamenta isso? Não, essa não é a única lei. Então, se você vai fazer, né, uma locação, um arrendamento, né, de terra, com fins econômicos, agropecuários, pecuários, enfim, possivelmente será o Estatuto da Terra que irá regulamentar essa questão. Então, locação de imóveis públicos, possivelmente serão leis específicas que vão regulamentar essa questão. Então, a lei 8.245 de 91, ela vai regulamentar principalmente as questões que estão relacionadas aos imóveis urbanos de pessoas, né, de direito privado, né, eu, você, enfim, que temos lá um imóvel e queremos locar. Dentro dessa lei, você tem três espécies principais com relação à locação. Você vai ter a locação residencial, você vai ter a locação não residencial e você vai ter a possibilidade da locação por temporada. Até essa questão da locação por temporada, ela é muito comum lá na cidade onde eu moro, né, como eu falei até nas aulas anteriores, eu sou natural da cidade, moro, na verdade eu sou gaúcha, mas hoje eu moro na cidade de Balneário Camboriú, aonde você tem muito essa questão das locações por temporadas por tratar-se de uma cidade turística. Então, às vezes as pessoas, elas procuram imóveis para locar por um determinado tempo, sendo que a locação por temporada, ela não pode ultrapassar mais de 90 dias. E aí procuram ali duas, três semanas e ela vai ter algumas características interessantes também que nós vamos ver na aula de hoje. Tá. Pessoal, eu até fiquei pensando como é que é que eu vou abordar esses temas, né, eu pensei, ah, eu vou ir pela lei mesmo, vou abordando alguns artigos da lei, né, talvez trazendo alguma que outra jurisprudência e trazendo também as dúvidas que me acontecem no dia a dia. E uma delas tá relacionada quando é que é que o locador e o locatário podem rescindir o imóvel. Então, além do artigo 9, né, da nossa locação, que fala que a locação também pode ser desfeita por mútuo acordo, em decorrência da prática de infração legal ou contratual, em decorrência da falta de pagamento de aluguel e demais encargos, né, para a realização de reparações urgentes, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel, ou podendo ele se recuse a consenti-las. Então, tendo em vista dessas questões, o artigo 4º, ele determina que durante o prazo estipulado para duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Então, salvo expressões, salvo com exceção ao que estipula a lei. Então, essas condições, né, podem ser uma exceção, mas, de uma forma geral, a pessoa, ela não pode reaver o imóvel que foi alugado. Então, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada. Ou seja, e até tem um parágrafo único bem interessante aqui, que fala que se o locatário receber uma proposta de emprego, né, com relação à transferência do seu empregador para ir morar numa outra cidade, né, aqui, por localidades diversas daquelas no início do contrato, né, tanto sendo privado como público, é, ele vai, mediante uma notificação de 30 dias, vai estar liberado para rescindir o contrato sem a necessidade de pagar multa, né, ou seja, né, eles têm lá um contrato de um ano, digamos assim. E lá pelo sexto mês, o locatário recebe uma proposta do seu empregador, dizendo, olha, eu tenho uma possibilidade para você ir morar na cidade tal. E aí a pessoa, né, tendo em vista essa proposta, tendo em vista ser um serviço, é, que vai, é, que não é um serviço diferente, né, uma possibilidade em outro lugar, ele pode se deslocar, pode, é, aceitar e não pagar a multa do contrato de rescisão do aluguel. Então, nessas condições, ela acaba sendo possível. E tem uma outra situação bastante comum, que está relacionada, né, uma dúvida que as pessoas têm, Larissa, mas eu posso realizar uma venda, a vender o meu imóvel, né, digamos que ele está locado. E eu resolvi que eu quero vender. Uma pessoa, sei lá, passou por uma dificuldade financeira, ela mudou de ideia, não quer mais, é, locar, isso quer vender. Então, o que que o artigo 8º fala com a possibilidade, frente à possibilidade de poder vender um imóvel que está alocado? Então, o artigo 8º. Se o imóvel for alienado durante a alocação, o adquirente poderá denunciar o contrato com o prazo de 90 dias para desocupação, salvo se a alocação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Tá, então, nesse caso aqui, é, uma vez que a pessoa vendeu, o adquirente poderá notificar a partir do momento em que é a, 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 e a partir do momento em que é a escritura pública é registrada na matrícula, a partir daí, né, terá o prazo de 90 dias, né, para dar o prazo de 90 dias para desocupação desse imóvel. É, salvo se estiver uma cláusula, tiver uma cláusula no contrato, né, alegando que, que no caso de venda deste imóvel, é, pede-se o cumprimento integral desse contrato, né, e aqui a lei, ela fala sobre a questão do registro, é, disso, desse contrato na matrícula do imóvel. Na prática, muito difícil isso aí acontecer. Então, se tem aí bastante, é, divergência, é, jurisprudencial, até no sentido de que, é, se admite, né, essa possibilidade de, de a pessoa ela já ter, é, no próprio contrato, a previsão de que se cumpra esse contrato até o final, para que o locatário não saia alisado, né, porque imagina, se ele acabou de chegar, e aí a pessoa já quer vender, já fez toda uma mudança, enfim, isso aí dá uma série de discussão, é, jurídica sobre essa situação, principalmente se o contrato ainda estiver em vigor. É, pessoal, outra coisa super importante, é, que o artigo 27 fala que a pessoa, ela tem o direito, o locatário tem o direito de preferência com relação a essa compra, né, então, se o locador quer vender, é, o seu imóvel, eu, inclusive, fui uma que comprei o imóvel que eu noquei, então, o apartamento que eu moro hoje, era um apartamento que eu anugava, e aí eu tive a oportunidade de comprá-lo com o direito de preferência, né, tive essa sorte, foi uma sorte que eu tive, enfim, até porque as condições, elas eram razoavelmente boas naquelas, é, naquela situação. Então, como que tem que funcionar isso? Uma vez que a pessoa, ela quer vender e não quer se incomodar com o locatário e quer dar pra ele esse direito de preferência, ela vai ter que fazer uma comunicação, né, contendo todas as condições do negócio, em especial o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. Então, tudo isso tem que, é, estar contido na comunicação para que o, é, o locatário não se sinta lesado do seu direito de preferência e amanhã, depois, não acontecer um negócio e o locatário não querer anular esse negócio, tá? E aí, passado o prazo de 30 dias, se o locatário não quiser comprar, é, esse imóvel, então, caduca, né, o direito dele de comprar, ultrapassado aí, o prazo de 30 dias. Só quero ler o artigo 27 para deixar claro, né, que fala sobre esse direito de preferência. Então, no caso de venda, promessa de venda, sessão ou promessa de sessão de direitos ou da ação de pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca, tá? Legal. Então, prazo de 30 dias, aí fica do locador. Gente, outra dúvida bastante comum é, no caso de morte, então, digamos que morre o locador ou morre o locatário. Como que funciona? No caso de morrer o locatário, né, como que fica essa questão? Então, o artigo 11, ele fala lá, morrendo o locatário, ficarão subrogados nos seus direitos e obrigações. Inciso I. Nas locações com finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou companheiro e, sucessivamente, os herdeiros necessários e as pessoas que vivam na dependência econômica do decurso desde que residentes no imóvel. Ou, inciso II, Nas locações com finalidade não residencial, o espólio e, se for o caso, seu sucessor no negócio. Gente, outra dúvida muito comum está relacionada ao caso do fiador. Então, digamos que o fiador morre. Como que fica essa questão no caso de morte do fiador? Então, no caso de morrer o fiador, vai se transmitir aos herdeiros as obrigações em que o fiador contraiu naquele contrato até o dia da sua morte. Depois do dia da sua morte, os herdeiros não vão ficar mais responsáveis. Então, os herdeiros vão ficar responsáveis até o dia da morte, sendo que vai responder por uma eventual dívida os bens do espólio, os bens que o fiador possuía e que agora estão, que serão objetos de inventário. Então, morrendo o locador, subrogam-se os herdeiros. Morrendo o locatário, nas locações com finalidade residencial, será o cônjuge sobrevivente, companheiro ou herdeiros necessário, ou pessoas que viviam na dependência econômica do decujos. Nas locações com finalidade não residencial, o espólio e, se for o caso, o seu sucessor de negócio. Enfim, pessoal, então essas são algumas questões que eu percebo que, num primeiro momento, são bastante interessantes que geram dúvidas com relação às pessoas. E tem outra questão que também é bastante polêmica, que são as chamadas ação revisional de aluguel. Ou seja, eu já estou lá há cinco, seis anos, estou mais de três anos com o contrato de locação e eu não estou satisfeita, eu sou o locador, eu não estou satisfeito com o valor do aluguel, estou achando muito baixo. Então, nessas condições, é possível ele entrar com uma ação revisional de aluguel, em que a pessoa, ela geralmente pega um laudo pericial de um corretor, de alguém que tenha gabarito para isso, dizendo, excelência, o valor de mercado deste bem é tanto, conforme esse laudo pericial. E aí, geralmente, é designada uma audiência de conciliação e o juiz acaba fixando provisoriamente um valor, depois apresentado outras provas. Enfim, a parte que vai ganhar o processo é aquela parte em que o juiz fixar mais próximo o valor de aluguel em que as partes estão barganhando, tá? O artigo 17, ele fala o quê? Dessa lei 8.245, ela fala que é livre a convenção do aluguel vedada a sua estipulação em moeda estrangeira e a sua vinculação à variação cambial ou ao salário mínimo. Então, o parágrafo único, ele fala o quê? Nas locações residenciais serão observados os critérios de reajustes previstos na legislação específica. E ao artigo 18, é lícito as partes fixar de comum acordo novo valor para o aluguel bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste. Só que, e se não há acordo? Que é o caso do artigo 19. Não havendo acordo, o locador ou locatário após três anos de vigência do contrato ou de acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel a fim de ajustá-lo ao preço de mercado. E aqui eu até trouxe uma jurisprudência no sentido que é bastante comum as pessoas quererem entrar com essa ação revisional de aluguel antes dos três anos. Gente, não é possível. Então, a ação é extinta por falta de uma das condições de ação e interesse de agir. Então, tem uma decisão aqui do ano 2020, TJ Minas Gerais, agravo de instrumento, direito processual civil, preliminar de ofício, ausência de interesse de agir. Artigo 19 da lei 8.245-991, ação revisional de aluguel ajuizada em período anterior ao decurso de três anos de renovação, operada por auditivo contratual, extinção do processo, necessidade precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Então, o artigo 19 da lei 8.245-91, prevê que, não havendo acordo, o locador ou locatário após três anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel a fim de ajustá-lo ao preço de mercado. Conforme o entendimento da jurisprudência, não tem interesse de agir, a parte que a juíza ação revisional de aluguel antes do decurso do prazo de três anos previsto no dispositivo citado. Acolher preliminar suscitada de ofício para instigir o processo de origem prejudicado o julgamento do agrado do instrumento. Então, não adianta, pessoal. Tem muitas pessoas, às vezes, que querem desconsiderar essa questão dos três anos. Ah, é preciso, quero enjuizar uma ação de revisão de aluguel antes dos três anos. Não dá, pessoal. A maioria da jurisprudência entende que é ilegal e vai ser considerada falta de interesse de agir justamente por não ter um dos requisitos de preenchimento da ação, tá? Então, tem que respeitar isso aí. Pessoal, agora eu quero conversar com vocês referentes aos direitos, né, aos deveres do locador e do locatário. Então, vamos lá, artigo 22 da lei 8.245, eu selecionei os principais, tá? Quais que eu percebo que dá mais dúvida no dia a dia. Então, ela fala aqui, o locador é obrigado a, inciso primeiro, entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina. esse inciso primeiro, ele vai de encontro àquela questão das benfeitorias necessárias, né, que eu até já falei em aulas anteriores. Ou seja, é dever do locador entregar o imóvel em condições que a pessoa possa, pelo menos, habitar lá, né? O que que significa isso? Significa que a parte hidráulica tem que estar funcionando, que a parte elétrica tem que estar funcionando, que a parte estrutural tem que estar funcionando. Sob pena do locatário ter que fazer essas benfeitorias que são consideradas necessárias e ser indenizado por isso. Por quê? Porque é dever do locador entregar, né, essas benfeitorias. Segundo, garantir durante o tempo da locação o uso pacífico do imóvel locado. Ou seja, a pessoa não pode, eu até tive um caso agora bastante complicado em que a pessoa me procurou até com uma possibilidade aí de nós analisarmos sobre um dano oral. Por quê? É porque ela pediu para que o locador fosse ver logicamente com o pré-agendamento de um horário marcado sobre alguns problemas que estavam havendo no apartamento. e o locador simplesmente não avisou que iria e entrou a porta dentro e se deparou com a pessoa de calcinha e sutiã. Complicado? Né, isso não pode. O locador ele tem que avisar o horário que vai chegar, avisar, né, pegar autorização, avisar antes, enfim, para quê? para garantir que o locatário tenha o uso pacífico então desse bem. Inciso terceiro, responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. Perfeito, então, tudo que tiver no apartamento, né, principalmente com relação à vistoria, fazer uma vistoria em que conste quais são os vícios, né, quais são os defeitos, quais são os problemas que se tem, para que, claro, também não queira tirar vantagem do locatário no sentido, ah, não era assim, mas eu quero que fique, né, e o locatário que arque com essas consequências. Então, não, né, ele tem que responder aí por esses vícios. Inciso oitavo, pagar os impostos e taxas e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo que incidam veio a incidir sobre imóveis, sabe, disposição expressa em contrato, em contrário no contrato. Então, aqui cabe a ele, inclusive, pagar o IPTU, e demais taxas com relação à utilização deste imóvel. Inciso 10, pagar as despesas extraordinárias de condomínio. Então, isso aqui é uma dúvida bastante comum que acontece muito. Por quê? Porque a pessoa aloca o imóvel e aí vem lá, despesas extraordinárias, chamada de capital, que a gente chama, mas, a chamada de capital estragou o elevador, ou vamos construir um fundo de reserva para fazer uma revitalização em todo o prédio, deixar, pintar o prédio, deixar ele bonito, limpar, lavar os azulejos, né? Então, pintura das fachadas, despesas de decoração e paisagismos nas partes de uso comum. E esse tipo de coisa, indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados ocorridos em data anterior ao início da alocação. Então, são questões que não precisam ser tratadas, tá? Dentro, são questões que o alocatário não precisa pagar, tá? Por quê? Porque são chamadas extraordinárias do condomínio que a gente chama. Isso aí cabe, incumbe ao locador. Vamos lá, artigo 23 agora, qual é que são os deveres do locatário? O locatário é obrigado a, inciso 1, pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis no prazo estipulado ou em sua falta até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido no imóvel locado quando outro imóvel não tiver sido indicado no contrato. Então, né, básico aqui, né, porque todo mundo quer receber o aluguel e a obrigação dele é justamente pagar pontualmente o aluguel e também os encargos da locação. Aí você vai aí para o condomínio, enfim, outra coisa que possa vir a ser acordada entre as partes. Esse segundo aqui, ele é muito interessante, ó. Artigo 2º, inciso 2º, Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu. Gente, olha só, então, a pessoa, ela aluga um imóvel para fins residenciais. Aí, o que que acontece? Eu tive um caso bastante interessante porque essa pessoa que alugou o imóvel para fins residenciais começou a se prostituir no imóvel. E aí, começou um entre e sai de gente bastante rotatividade, gerando, inclusive, uma insegurança para o próprio condomínio sobre quem seriam as pessoas que estavam circulando por ali. Então, o que que aconteceu? Mudou-se, nesse caso, a atividade. Já não era mais para fins residenciais, e sim para fins comerciais. Você estava ali explorando financeiramente um negócio. Enfim, você mudou com a finalidade desse contrato. Nesse caso, uma notificação e uma conversa já serviu para que o locatário, então, pedisse a rescisão do contrato e se retirasse do imóvel, porque não estava cumprindo com aquilo que tinha sido acordado entre as partes. inciso terceiro, restituir o imóvel, fim da locação no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. Então, receber o imóvel pintado, é importante que você pinte ele e entregue ele de acordo como você recebeu, ou seja, cuide desse imóvel, como se novo fosse, como se seu fosse, e deixe ele nas mesmas condições. Então, as portas, elas estavam pintadas, é importante que elas continuem pintadas, que você pintem de novo. Isso tudo, pessoal, é feito uma vistoria antes da pessoa entrar, o locador vai lá, em que ambas assinam e concordam. E depois, posterior a isso, o locatário vai ter que restituir os valores para que se foi feito algo indevido no decorrer do contrato que acabou comprometendo com a natureza ou alguma coisa dentro do imóvel. inciso 4º, levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros. Então, acontece muito também, ah, eu bloqueio um imóvel, e aí o meu vizinho de cima faz muita festa. Então, até esses dias eu tive uma pessoa que me procurou que falou que o vizinho de cima fazia muita festa, era muito som alto, era muita pateção de pé, era a noite inteira várias pessoas no apartamento, você via um entra e sai de gente, uma rotatividade muito grande, e aí ele teve que levar o conhecimento do locador, inclusive pediu auxílio ao síndico para que essa pessoa fosse notificada, e o locatário cabe a ele esse direito, essa proteção com relação a sua posse direta a ser exercida de uma forma tranquila, não é porque ele não é o proprietário que ele não pode solicitar essa notificação ao síndico, uma vez o síndico não concordando, que o locador peça para que ele tenha tranquilidade no exercício da sua posse direta. Inciso 10, cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos. Então, isso aqui também é muito comum, às vezes as pessoas elas não querem obedecer ordens do condomínio porque elas não são as proprietárias, elas querem se comportar assim de uma forma mais folgada, logicamente que não todas, mas acontece de alguns locatários se comportarem dessa forma e aí isso aí acaba comprometendo o contrato de locação. A pessoa inclusive ela poderá ser ter o seu contrato rescindido. Eu tive um caso de uma vizinha que brigava com todo mundo, era uma locatária e ela brigava com as pessoas, brigou com um, brigou com outro, brigou com três, chegou o terceiro momento que o locatário, porque o colocador falou, olha, por favor, pare de arrumar confusão no prédio, as pessoas elas não estão, além dela fazer muito barulho com relação depois das 22 horas, então também é uma pessoa que sempre estava com som alto, então teve aí um caso de chamar a polícia duas, três vezes, então se trazia uma certa perturbação no prédio e isso ia contra as normas do condomínio e aí em virtude disso também se pediu a rescisão do contrato para ela não estar cumprindo essas regras e estar gerando o locador podendo até sofrer algum tipo de multa amanhã depois, amanhã depois não, naquelas ocasiões e aí responder pelo comportamento do locatário então não adianta nesses casos é necessário pedir a rescisão do contrato se numa primeira ou na segunda ocasião na primeira ocasião que você notifica a pessoa não toma uma postura diferente enfim cláusula décima segunda pagar as despesas ordinárias de condomínio então embora ele não seja responsável pelas despesas ordinárias ele é responsável pelas despesas extraordinárias tá pessoal com relação às benfeitorias também outra dúvida muito comum esses dias um cliente meu me ligou Larissa tô aqui o banheiro estragou o cano poxa de quem que é o dever de arrumar esse cano no locador né então tá relacionado o que a parte estrutural a parte hidráulica do apartamento então no primeiro momento eu posso dizer pra vocês que é uma benfeitoria necessária que é de responsabilidade do locador salvo se não tiver outra disposição no contrato então vamos lá artigo 35 fala o que salvo expressa disposição contratual em contrário as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário ainda que não autorizadas pelo locador bem como as úteis desde que autorizadas serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção tá então as necessárias estão relacionadas à parte hidráulica as benfeitorias úteis estão relacionadas à melhoria que a pessoa faz no imóvel a reforma que ela faz no imóvel com relação ao banheiro desse imóvel com relação ao piso desse imóvel e as benfeitorias voluntuárias elas são benfeitorias que agregam valor econômico financeiro a esse imóvel geralmente está ligado a um luxo a mais então está relacionado a uma piscina por exemplo que a pessoa constrói numa casa além da piscina pode ser uma obra de arte que ela coloca no jardim tá então o que que a lei diz né as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário ainda que não autorizadas pelo locador bem como as úteis desde que autorizadas serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção tá as benfeitorias voluntuárias não serão indenizáveis podendo ser levantadas pelo locatário fim da locação desde que sua retirada não afeta a estrutura e a substância do imóvel ou seja cuidado né se você for fazer uma piscina você vai ter que retirar essa piscina então possivelmente isso aí afeta a estrutura então é importante gente ah eu tenho uma benfeitoria que eu quero fazer no meu imóvel e não tinha nenhuma cláusula que regulamentava essa questão no contrato o que que eu preciso fazer com relação a benfeitoria úteis precisa entrar em contato com o meu locador né pedir pra ele essa autorização pedir se é interessante pra ele se ele vai concordar comigo no sentido de me restituir esse valor amanhã e depois no caso de rescisão contratual ou naquele momento se ele concorda com isso é pra ver se financeiramente isso aí acaba sendo algo viável pra você tá então faça esse dever de casa as benfeitorias necessárias elas tem como finalidade conservação do imóvel que é aquilo que eu disse reparos elétricos reparos em paredes né parte hidráulica é úteis então que aumentam ou facilitam o uso do bem e as voluntuárias são aquelas que criam conforto ou deleite né que criam luxo para o imóvel é pessoal agora nós vamos falar sobre outra questão também bastante polêmica que gera bastante dúvidas nas pessoas que está relacionada às garantias de um contrato de locação primeira coisa eu posso ter mais de uma garantia contratual no contrato de locação não somente é permitido pela lei que o locador exija do locatário uma garantia contratual é e lá no artigo 37 nós temos os tipos de garantia então no contrato de locação pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia primeira calção segundo fiança terceiro seguro de fiança locatícia quarto seção fiduciária de cotas de fundo de investimento vamos ver o que a lei fala sobre essas possibilidades então parágrafo segundo a calção em dinheiro que não poderá exceder o equivalente a três meses de aluguel olha que interessante calção em dinheiro não excedente a três meses de aluguel será depositada em caderneta de poupança autorizada pelo poder público e por ele regulamentada revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva isso é interessante pessoal que não acontece na prática então eu percebo que tem muitas pessoas que embora elas façam a calção e na hora de restituição dessa calção elas não pedem esse valor corrigido pela poupança e aqui a lei diz que esse valor ele tem que ser corrigido pela poupança então fica o lembrete aí para você com relação a fiança o que que é a fiança a fiança eu diria que é a garantia mais utilizada hoje em dia com relação a locação pelo menos uma das mais utilizadas eu acredito que seja ainda a fiança então é quando uma terceira pessoa vai lá e dá um bem em garantia para que caso o locatário não pague o aluguel ou não só não pague como não arque com a vistoria no final do contrato ele dê uma garantia ele tem uma garantia que esse imóvel poderá ser penhorado gente até nesse caso é um dos poucos casos do nosso código civil em que se admite a penhora de um bem de família por exemplo você pode colocar o seu imóvel o seu único imóvel digamos é o único imóvel que você possui e você dá em fiança e a pessoa locatário ela não cumpre as obrigações do contrato então esse único imóvel dado em fiança que é o bem de família que se chama ele pode ser levado a leilão pode ser penhorado pode ser levado ao leilão então nos demais casos com relação a dívidas de uma forma geral a lei não admite que esse único imóvel bem de família seja levado a leilão mas nessa situação é admissível justamente para ver aí uma proteção do locador com relação aos aluguéis para ele receber enfim seguro fiança então é um tipo de garantia extremamente eficiente porque embora ela seja mais onerosa para o inquilino ela deverá contratar uma seguradora para garantir suas obrigações no contrato de locação ou seja caso o locatário deixe de honrar os deveres do contrato a seguradora indenizará o locador nos limites da pólice contratada tá e como eu disse não pode se ter mais de uma garantia por conta de você sofrer uma nulidade contratual pessoal agora eu quero falar com vocês referente algumas peculiaridades do contrato por temporada então como eu falei no início da aula o contrato de temporada ele é bastante utilizada utilizado principalmente em cidades turísticas né ou seja você pode alugar um imóvel até 90 dias se ultrapassar esses 90 dias o contrato ele vai seguir as regras de um contrato de uma locação residencial normal então o que que significa né esse contrato por temporada quais que são as diferenças para um contrato residencial normal meu contrato de por temporada é a única forma é a única ocasião em que você vai poder pedir o aluguel de forma adiantada isso isso gente você pode pedir por exemplo eu tenho um imóvel digamos lá em Balneário Canguril ou litoral de São Paulo litoral do Nordeste é a pessoa lá tem um imóvel e muitas pessoas querem alugar esse imóvel principalmente em época de férias enfim para conseguir levantar assim um dinheiro a mais para pagar algumas contas já deixarem pagas enfim muitas pessoas se apropriam fazem isso e aí elas querem alugar esse imóvel e a pessoa vem paga adiantado vai lá aluga por 10 dias paga adiantado e chega na hora ela não pode mais ir como que fica a obrigação dessa pessoa com relação a restituição desse valor que foi pago então pessoal é de uma forma geral pelo código de defesa do consumidor a pessoa ela tem o direito de desistir da compra 7 em 7 dias úteis você tem 7 dias que o código de consumidor prevê para o arrependimento de compra online então se você fez aí a compra online olhou as fotos online você tem 7 dias para se arrependendo desse negócio pedir a devolução do seu valor uma vez que você não fez nesses 7 dias o que que é que acontece é uma vez que você não fez daí depende da política de cancelamento do local mas a pessoa ela não é obrigada a devolver o dinheiro até porque se eu devolver o dinheiro eu não sei se eu vou conseguir locar de novo e aí se eu não locar de novo eu vou perder a minha oportunidade de fazer o dinheiro que eu tinha previsto a ser feito ou eu podia ter locado para outra pessoa enfim agora essa pessoa desistiu não tem o que fazer portanto né cuidado com relação a isso e o contrário também acontece que digamos que é o seguinte a pessoa ela aluga é esse imóvel paga mas aí o locador desistiu ah desisti né vai vir uma família vai vir minha família me ver e eu não quero mais alugar esse imóvel vou devolver lá o dinheiro para o inquilino gente o locador ele fica obrigado a encontrar um imóvel nas mesmas condições que o dele inclusive nos mesmos valor né porque para não gerar prejuízo para o locatário sob pena de sofrer ação indenizatória então também é outra obrigação que o locatário ele possui então fica aí a dica né com relação a questão dos contratos por temporada algo extremamente importante que eu percebo que as pessoas ficam e se desistir tem também a questão da vistoria né importante você fazer ali uma relação de todos os bens que possui naquele apartamento você também pode pedir uma garantia com relação a isso é ir para o locatário também é importante né ver a questão da vistoria o que que tem o que que ele está me cobrando por quê porque senão ele pode estar me cobrando coisas que não existe então é importante as pessoas elas chegarem no consenso com relação a isso para evitar futuras demandas e também quero falar com vocês algumas peculiaridades referentes aos contratos não residenciais né uma questão muito importante que acaba sendo uma grande proteção nesse caso para o locatário que é a questão a possibilidade da ação renovatória nos casos de contrato de locação não residencial gente tem gente que tem a vida dele lá naquele negócio então o que que é contrato de locação não residencial quando a pessoa ela aluga uma sala comercial monta lá uma barbearia monta lá um bar mercado é você vê às vezes tem pessoas que tem a vida delas lá naquele bar lá naquele mercado então os clientes os clientes são exatamente aqueles os vizinhos que ali frequentam eles passaram é um bom tempo conquistando aquela clientela é ou seja né seria é muito importante para eles permanecerem naquele ponto e por consequência disso que a lei ela prevê essa possibilidade de ação renovatória então o artigo 51 da lei 8.245 determina nas locações de imóveis destinados ao comércio o locatário terá direito a renovação do contrato por igual prazo desde que cumulativamente inciso 1 o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado tá inciso 2 o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos interruptos dos contratos escritos seja de 5 anos ou seja não pode vender o ponto tem que ser 5 anos ininterruptamente tá não pode sublocar o ponto pra outra pessoa e depois voltar e o inciso terceiro o locatário esteja explorando seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos então tem essa questão né que fala no mínimo de 3 anos ou seja tem que ser lá uma padaria que está 3 anos lá naquele mesmo ponto tem que ser um açougue não dá pra ser um ano uma padaria daí não deu certo daí ficou 2 anos um açougue a pessoa desmontou a padaria montou o açougue e aí não deu certo o açougue daí desmontou o açougue ficou mais um ano uma loja de roupa e aí em virtude de estar 4 anos lá quer ficar naquele ponto mas não teve a sequência dos 3 anos necessários de uma mesma atividade pessoal eu gostaria de chamar o nosso quiz que são as nossas perguntas e respostas assinale a resposta incorreta a locação também poderá ser desfeita a por mútuo acordo b em decorrência da prática de infração legal ou contratual c em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos d por ordem do poder público independente do motivo determinar a sua rescisão letra d pessoal está errada a letra d por quê porque o nosso inciso 4º é lá do artigo 9º que determina as formas as causas que podem se dar a rescisão ele fala que para a realização de reparos urgentes determinados pelo poder público e não simplesmente sem motivo nenhum vamos para a próxima pergunta assinale a alternativa falsa sobre benfeitorias as benfeitorias voluntuárias não serão indenizáveis e não podem ser levantadas pelo locatário fim da alocação desde que sua retirada não afeta a estrutura e substância da coisa as benfeitorias podem ser necessárias úteis e voluntuosas são de responsabilidade do locador as benfeitorias necessárias a lei do inquilinato em seu artigo 35 e 36 afirma que o locatário inquilino tem direito de receber pelas benfeitorias úteis desde que autorizadas e necessárias mesmo que não tenham sido autorizadas pelo contrato podendo levantar retirar as voluntuárias que não causem prejuízo ao imóvel pessoal a letra A ela está incorreta porque é possível sim você retirar as benfeitorias voluntuárias desde que elas não afetem a estrutura do imóvel vamos para a próxima pergunta com relação às garantias primeiro são quatro tipos legais de garantia para um contrato de locação calção fiança seguro fiança e cotas de investimento segundo é possível ter mais um tipo de garantia em um contrato de locação terceiro a garantia locatícia por meio de um fiador é uma das mais comum ela prevê a inclusão de uma terceira pessoa no contrato que assumirá as despesas com aluguel e demais encargos se o inquilino não o fizer assinale a alternativa correta letra A todas as afirmações são verdadeiras letra B apenas A1 e A3 são verdadeiras letra C apenas a terceira é verdadeira e letra D apenas a 2 e a 3 são verdadeiras pessoal a resposta do inciso 2 que fala que é possível mais de um tipo de garantia num contrato de locação está errado ou seja não é possível o locador exigir mais de um tipo de garantia num contrato de locação podendo ter somente um tipo de garantia que são aquelas garantias que eu já enumerei no decorrer da aula eu quero agradecer de coração a toda a equipe da TV Justiça por me acompanhar no decorrer dessas aulas por me assessorar por me ajudar por ter paciência nessas gravações então muito obrigada pela colaboração de vocês muito obrigada pelo convite agradeço essa oportunidade maravilhosa quero agradecer a você que esteve comigo me acompanhando se você tiver alguma dúvida com relação a esse conteúdo ou quiser saber mais sobre direito imobiliário direito de família sucessório eu sempre estou postando dicas lá nas minhas redes sociais me segue lá é arroba advogada underline larissa com meu k-u m-m-e-l gente muito obrigada pela atenção de vocês um beijo bem grande fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do saber direito então mande um e-mail pra gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do youtube arroba radioetvjustiça e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri